Sexta loram hito fulano né, mais ou menos do colíma da derr, cidadão idê a o inicial tete, tá o mai Timor-Leste, lhe húsi d'álan ilegal. E a fulano maiu tinan rihunrua sanuri sincia, cidadão né, Baharénia, Fén, Honnia-Oan e Hatambua, mas vi a sexta né, Timor-Oan né, decidi fila mai Timor-Leste, lhe húsi d'álan ilegal, notó iabato gede, cidadão né, aluga motor ozec, o ditula nia mai adele. O presença cidadão né, família cidadã senti talc, não pânico, não é família cidadã contato, autoridade local, o parte de segurança, o de assegura cidadão né. O presença cidadão né, tá o Canal Marrach, o dame a sumpa, cidadão né, a sumpa, o dame a sumpa, cidadão né, a sumpa, cidadão né, e a sumpa, cidadão né, Aline Rassiq, niababatang, nem fericóan, nem fericóan, nem fericóan, nem oãn já nabá. Há húsi dande a informação, portanto, senero a né, Mão Aline Rassiq, é môni helado nini e, maca, Nia, antes de covite, nabá, húsi d'álan ilegal. O que é isso? e não é uma vez que a gente tem uma visita na família, se levou com Covid-19, e o Covid-19 não é muito mais. Então, com muita demora, com muita situação, não se sentia a família, nem não é muito mais. O telefone é um novo, para dizer que a gente tem uma vigilância, e a gente tem uma garantia. A gente tem uma garantia. Depois, o processo de lancho tem, nós estamos no doctores, A presidência cidadã é a autoridade local de Sukukumoro, contacta aquelas equipas de prevenção da Covid-19 de Louritimorua para a quarentena e retacitolo. Abraão Amaral, Lamberto da Silva, Xiamen.